Olá! Hoje você vai acompanhar comigo o vlog do meu aniversário. Você vai comemorar junto comigo essa data tão especial. Então já sabe, né? Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo mais. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu like e claro, compartilha ele com todos os seus amigos que a gente se vê por aí. Bom dia! Tô aqui com essa cara de quem acabou de acordar, porque eu acabei de acordar, mas hoje é meu aniversário, gente! Sim, eu faço aniversário no dia 1º de abril, no dia da mentira. E eu vou compartilhar com vocês esse dia pra vocês verem o que eu tô fazendo por aqui, né? Na quarentena, já que a gente não pode sair. Então eu tô começando com um café da manhã maravilhoso. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, aqui tem um sanduíchinho que o Claudio fez pra mim de presunto com queijo, suquinho de laranja natural, que a gente gosta de tomar. Geralmente a gente toma isso no final de semana, mas calma, é meu aniversário. Estamos aqui comemorando com suquinho de laranja. Achocolatado, um bolinho, panquecas e molho pra panqueca, gente. E o Claudio tá comendo a mesma coisa ali do outro lado. E o achocolatado que eu gosto é esse aqui da Cadbury. Gente, o negócio é o seguinte. Tomamos café da manhã e ficamos na preguiça. É meu aniversário, né? A gente pode ficar na preguiça aqui com vontade de não fazer nada. A gente ficou assistindo televisão, sentado no sofá. E eu fiquei respondendo as várias mensagens que eu tô recebendo de feliz aniversário. Já recebi FaceTime também, café da manhã com a minha irmã. Porque ela fez FaceTime comigo, depois minha sogra. Minha mãe vai fazer agora porque minha mãe, gente, não sei se a mãe de vocês é tecnológica. Mas a minha, ela não consegue usar, sabe, muito bem FaceTime e tal. Então ela precisa da ajudinha da minha irmã. Aí a minha irmã vai poder ir na casa da minha mãe meio dia quando for lá. Então a gente vai cantar parabéns. É uma coisa que eu já tô meio que acostumada. Porque eu tô há dois anos morando fora do Brasil. Então esse já é o meu terceiro aniversário comemorando longe, né, da minha família. E a gente usa bastante o FaceTime pra poder matar essa saudade. A única coisa que tá diferente agora da quarentena é que a gente não tem amigos aqui dentro de casa. Então tá só eu e o Claudio, mas a gente vai comemorar do mesmo jeito. A gente tinha pensado em fazer um churrasco hoje. Mas o tempo não tá muito legal não. Tá 6 graus hoje aqui. Tá meio nublado. Talvez se tivesse sol fosse mais assim, animador, né, pra fazer um churrasco lá fora. Quando a gente acordou o Claudio até falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos botar a mesa lá fora. A gente almoça lá fora, então eu te levo pra almoçar fora. Mas esse tempo não tá ajudando muito. Então eu decidi fazer um empadão de camarão. E vou mostrar agora pra vocês quando eu começar a cozinhar. Tinha pensado em duas coisas pra poder fazer. Ou uma torta salgada, né, mas aí a gente ia fazer o churrasco com a torta salgada. Como não vai ter o churrasco, vou fazer um empadão que aí serve de almoço. E aí depois tem um bolo pra cantar parabéns junto com a minha família. Então vem preparar esse empadão comigo porque eu tô falando demais e já tá bem tarde. Então preciso almoçar porque eu tô com fome. Empadão de camarão é uma coisa muito fácil de fazer. Pra mim o mais chato é limpar o camarão. Eu compro essas bandejinhas aqui do camarão, ele cru. Ele tem um camarão que é meio rosado no mercado, que ele já vem pré-cozido. E aí você só frita ele. E tem esses que são crus. E aí eu preciso limpar, né, tirar as cacas dele. Então esse pra mim é o mais chato de fazer. Não sei se você tira, mas pra mim isso é o mais chato. Tem camarão que a caca vem por dentro, tem camarão que a caca vem por fora. Aqui na Inglaterra vem por dentro. Ensinam geralmente a fazer um cortezinho, né, e tirar com o palito. Mas eu acho que dá muito trabalho. Aí o que eu faço? Eu pego uma faquinha bem afiada, dou um corte na barriga dele. E aí eu já puxo mesmo a tripinha que sai, né. Aí eu passo uma aguinha pra sair isso. E aí, gente, fica uma dica porque eu não sabia disso, eu fui aprender depois. Se você fritar o camarão assim, ele encolhe todinho. Mas se você der um cortezinho nas costas dele, ele não encolhe. Aí ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Tudo bem que eu vou cortar ele depois porque come pra fazer empadão. O camarão é muito grande, né. Aí eu dou um cortezinho depois. Eu vou mostrar tudo pra vocês quando eu estiver fazendo. Vamos lá, vamos cantar parabéns pra mim? Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Nessa barca queridão. Muitas felicidades. Muitos anos eu lhe dar. Parabéns pra vocês. Nessa barca queridão. Muitas felicidades. Muitos anos eu lhe dar. EEEy! Big! Big! É big é big é big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É ora! Ti! Um! Que м樽... Êêê! Êêêê! Aqui ó, pra vocês verem o meu bolo Eu pretendia fazer meu bolo, né Mas aí quando eu cheguei ontem, eu fui no mercado Eu tinha ido no Tesco primeiro, não achei ovo Aí eu acabei comprando o bolo pronto Mas aí depois quando eu fui na Marcos Spencer Tinha ovo, mas aí eu já tinha comprado esse Mas é bem bonitinho, ó, pequenininho É só pra mim e pro Claudio E coloquei as melinhas também de Happy Birthday Comprei uns bolinhos também Não chega a ser um cupcake, é só um bolinho Com uma coberturinha por dentro E é muito engraçado porque assim Eu não planejava nem cantar parabéns com tantas pessoas assim Mas eu tinha combinado com a minha família E acabou que as minhas amigas Elas se juntaram e também ligaram pra mim ao mesmo tempo Então foi uma mega festa Muito legal Essa é a vantagem da tecnologia, gente A gente consegue ficar perto de todo mundo ao mesmo tempo Gente, como é difícil administrar o dia do aniversário E fazer vlog ao mesmo tempo Não consegui Tanto que eu nem terminei a receita Eu vou terminar agora A gente tá no dia seguinte Não é mais o dia do meu aniversário Ontem minha família inteira me ligou Meus amigos me ligaram E todo mundo fez chamada de vídeo Então eu fui terminar Com as ligações Era tipo nove e pouca da noite E agora sim Eu vou fazer o empadão Na verdade Eu ainda não fiz nada Vou começar agora Aqui do meu lado Tá a receita do empadão Porque eu não sei fazer de cabeça Então minha sogra ela me passou essa receita E eu anotei Porque da primeira vez deu certo Então a gente anota pra ficar Então agora eu vou usar Três xícaras e meia de farinha peneirada E aí, gente Não tem segredo Eu ainda não descobri qual é a melhor farinha Eu já comprei essa daqui Não gostei muito do cheiro Ela tem um cheiro muito forte Aí eu experimentei essa aqui Que é uma farinha orgânica Eu comprei no Tesco, tá? E vai ser essa que eu vou misturar Eu não tenho um pacote cheio Então vai ser duas farinhas aqui Misturadas mesmo E uma Acho que vão ser três farinhas misturadas Porque Não tem Três aqui não Tem não Vou pegar mais farinha Pera Agora eu vou experimentar Misturar essa daqui também Essa é do Morrison's Eu... Por que que eu tenho tanta farinha aberta? Porque eu vou comprando pra experimentar, né? Qual é a melhor Aquela orgânica Realmente eu gostei Porque ela não tem cheiro forte E a massa ficou bem fofinha Pra fazer bolo Empadão Eu acho que não dá muita diferença assim E agora é peneirar, né? Pra dar um gostinho nessa massa Coloca três colheres de sopa creme de cebola Aqui na Inglaterra eu uso essa daqui Mas você pode escolher A que você gostar mais Aqui ela é bem grossa Tem uns caroços bem grandes de cebola, sabe? Aí minha sogra me ensinou A dar umas batidinhas Com o fundo da colher Pra meio que dar uma quebrada Antes de peneirar Agora a gente Peneira três colheres Coloca sal Uma pitada de sal E agora eu vou colocar Meia colher de fermento Na massa Aqui o fermento é Baking powder Você acha no corredor de bolo Geralmente fica, né? No corredor de bolo Nos mercados É isso que eu uso Pra fazer bolo Fazer massa Salgada E aí também tem que peneirar Aí dá uma mexidinha Nessa massa Pra misturar o sal A farinha E o fermento Então aqui eu vou abrir Uma caminha Pra colocar o ovo São dois ovos, tá? Que leva nessa massa E aí Essa receita Leva 300 gramas De margarina Aqui eu achei Essa daqui Que é Stork Ela é feita Pra fazer bolo A primeira vez Que eu fiz Essa massa Eu fiz com manteiga É muito difícil De dar liga, sabe? A margarina Fica bem melhor Só que eu não tenho As 300 gramas Eu só tenho aqui Nesse pote 150 Então eu vou fazer Uma mistura Toda essa massa Aqui tá sendo Uma mistura, né? De vários ingredientes Vou misturar isso Com banha Que é o que eu tenho aqui Mas Eu não vou colocar Tudo de uma vez Eu vou colocar O que tem nesse pote Que tem 150 gramas Aqui E ver o que eu vou Precisar mais Aí agora é aquele momento Sem frescura, né? Que você tem que botar A mão na massa Gente Eu fiz a receita errada Não são dois ovos São duas gemas Vou ligar pra minha sogra Pra saber se dá Pra aproveitar isso aqui Ou não Joga fora Pera Liguei pra minha sogra Ela falou que ela nunca fez isso De colocar um ovo inteiro Mas eu usei aqui Ela falou pra eu testar Pra ver se dá certo Tá dando certo Ó O ponto da massa É esse aqui Então ó O ponto É esse aqui E o pote Gente Hoje eu tô toda errada Acho que é porque Eu fiz aniversário ontem, né? Esse pote Eram 500 gramas De manteiga E não 300 Então aqui já tinha As 300 gramas de manteiga Então quando eu coloquei Eu tive que ainda Colocar mais um pouquinho De farinha Porque o ponto da massa É esse aqui Tá vendo? Não gruda Se eu botar meu dedo aqui no meio Não gruda a massa Aí agora Eu deixo Ela descansando Aí aqui ó Coloquei um plástico filme Pra poder descansar a massa Você pode botar uma toalha de prato Por cima E vai fazer o seu recheio Eu vou fazer o de camarão Mas você pode fazer Empadão de frango Do que você quiser Eu agora vou preparar o camarão Agora sim Já estou com o meu molho de camarão pronto Tá prontinho Tá cheiroso Isso gente Se você quiser ver a receita Desse molho de camarão Escreve aqui nos comentários Que aí eu faço Um se prepara Mostrando essa combinação De molho pra você Agora sim Eu vou montar o meu empadão E aí você tem duas formas De você fazer De esticar a massa Você pode pegar aqueles saquinhos Sabe Abrir ele no meio E fazer a massa no meio Esticar a massa no meio Minha sogra usa muito saquinho Eu vou mostrar Eu mostrei Ela mostrou na verdade Eu não Ela mostrou Esse saquinho que ela usa Nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima Que foi quando ela fez A torta salgada Como aqui eu não tenho saquinho Eu uso o plástico filme mesmo Mas gente É porque aqui na Inglaterra O plástico filme Ele é um pouquinho mais grosso Do que no Brasil No Brasil geralmente Ele arrebenta à toa Esse aqui não Esse aqui ele é bem resistente Aí ó Eu vou esticar Nossa, rasguei tudo Vou esticar ele aqui na mesa E aí eu vou pegar um pouquinho da massa Deixa eu tirar isso aqui Pra lá da frente E aí eu vou fazer Esse tabuleiro aqui E mais um menor Que eu acho que vai dar Porque esse tabuleiro não é muito grande Então já Vou esticar Pra cobrir A base dele toda Essa massa tá Uma maravilha Pega aqui ó Você vê que ela tá Bem fofinha mesmo Vou esticar aqui Deixa eu ir um pouco Fazer uma bolinha Aí fecha com mais um plástico filme por cima E aí você vai abrir essa massa Eu tenho um rolo aqui em casa Mas se você não tiver Pode ser com uma garrafa Pode ser da forma que você quiser E agora a parte mais chata Que é Fazer Esticar O ruim De fazer com O plástico filme É que ele gruda de uma tal maneira Que às vezes a massa Não estica Você tem que ficar toda hora Abrindo Pra ele descolar E aí você vai e fecha de novo Agora sim Com as duas mãos Você virar a base Você vai tirar E aí você vai colocar Aqui No tabuleiro Aproveitando esse plástico Que tá aqui embaixo Essa é a parte difícil Mas a massa tá tão boa Que ela Ela dá direitinho Pra você pegar Manusear ela E aí pode ser Como eu fiz aqui Tem mais de um lado Do que pro outro Eu passo a mão aqui assim Na base dela Esfego Poderia ter feito maior Pra caber mais na beirada Só que agora O que eu vou fazer Fazer tipo uma operação Vou tirar Da onde tá sobrando E botar Aonde não tem Eu já senti a diferença De fazer Essa massa Só com gema Que a outra vez Que eu fiz Eu fiz só com gema E com o ovo inteiro Ela tá mais grossa Vamos colocar assim Não sei explicar direito Qual é a diferença Mas dá pra sentir Fica mais leve Eu acho A massa só com a gema A minha sogra até comentou isso Que ela devia ficar Com uma textura diferente Mas que era pra eu fazer Então Eu fiz Eu tinha pensado Que eu ia ter que jogar A massa toda fora Não precisei Bom Feito a base Agora sim Eu vou furar Essa base toda Com o garfo Porque minha sogra falou Se não furar Só a massa E aí agora Que eu vou Rechear ela Eu vou ligar o forno Pra ele pré-aquecer Vou colocar na temperatura De 200 graus Mas aí você vai ver Qual é a temperatura Ideal no seu forno É que eu já testei Algumas temperaturas Diferentes Então eu já vi Que 200 graus É o perfeito Prontinho Agora eu vou rechear Esse meu empadão Gente esse creme Tá com cheiro Tão bom Mas tão bom Olha como isso aqui ficou Gente Você enche Aqui preenche bastante Eu ainda tenho Mais um pouquinho aqui Tá vendo E aí eu tô vendo Se eu não sei Se eu coloco esse resto Aqui Ou se eu faço Um potinho Que eu tenho que é pequenininho E aí eu faço dois Mas eu vou Perguntar ao Claudio O que ele acha Que ele é mais entendido Aqui no assunto Do que eu Bom Ele achou que esse recheio Aqui tava boa a quantidade Eu sempre fico com medo De ser pouco né Mas ele tem mais experiência Do que eu Porque a mãe dele É cozinheira né Então agora O que a gente faz Separei aqui a azeitona Sem caroço E A gente corta aqui por cima E vai salpicando Porque isso aqui Fica bom Ó E assim que fica Tá vendo Cheio de azeitoninha Agora eu vou fazer A mesma coisa Eu vou esticar Essa massa Pra colocar Aqui por cima Você abre O plástico Coloca a massa No meio E bota aqui por cima Aí você dá uma esticadinha Assim com a mão Por cima do plástico Porque fica mais fácil E aí depois é só acertar Porque Sempre falta um pedacinho Bom agora Você pincela Com gema Dessa vez eu acertei Eu não coloquei o ovo inteiro Só coloquei a gema Eu uso esse pincelzinho Que eu comprei na Amazon Mas se você não tiver Faz pro dedo mesmo Não tem problema Inclusive da primeira vez Que eu fiz Eu fiz com O dedo Mas eu confesso Que com esse pincelzinho É muito mais legal Ó Prontinho Já passei a gema aqui Agora é levar pro forno Geralmente no meu forno Leva de 15 a 20 minutos Mas aí você tem que Dar uma olhada No seu forno Você consegue ver Sabe A massa já ficando Douradinha por cima Ficou douradinha É porque tá pronto É o seguinte Aqui já dá pra vocês verem Qual foi o empadão Que eu fiz E qual foi o empadão Que o Claudio fez Ele quando chegou aqui Ele falou Si, você tá fazendo muito fino Não é assim Tem que ter uma massinha Porque ó Esse aqui foi o que eu mostrei Pra vocês Eu estiquei bastante a massa Deixei uma massa Bem fininha na base E em cima E aí ele falou assim Tem que ter um pouquinho Mais de massa Deixa eu pegar Um pano Porque esse daqui Acabou de sair do forno E aí Esse aqui Foi ele que fez Olha como ficou mais bonitinho Gente Ele até enfeitou Tá vendo direitinho Assim em cima Então Tô aprendendo a cozinhar E aí eu vou mostrando Pra vocês as receitas Que eu vou aprendendo Por aqui, né Então gente Vou cortar agora Uma coisa que eu não tenho É espátula Então vou cortar com Faca mesmo E aí Enquanto eu tô cortando Se você tiver Uma família pequena Também Como é aqui em casa Só eu e o Claudio A gente costuma congelar A gente corta em pedaços E congela Por exemplo Esse pote aqui Vai todo pro freezer Esse menor E aí depois é só você tirar E fazer Fica muito bom Calma Olha Olha Isso aqui Gente Não tenho o que dizer, né Agora Vou comer Experimentar Essa delícia Feita por quatro mãos O Claudio fez Bastante coisa Aqui também Ele que fez O recheio de camarão Muito bom Faz em casa E me diz O que vocês acharam Inclusive Escreve aqui nos comentários Se você gostou Desse estilo de vlog Não foi Eu sempre para Foi uma mistura de tudo Mostrando o meu aniversário Se você quer ver Mais vídeos Desse estilo Aqui no canal Já deixa aqui nos comentários Pra eu saber Porque agora A gente tá em casa Preciso saber O que eu vou mostrar Pra vocês por aqui Aliás Se você ainda não for inscrito No canal Não esquece de se inscrever Ativa o sininho de notificações Porque aí você não perde nada Se gostar desse vídeo Já deixa aquele seu like E claro Compartilha ele Com todos os seus amigos Que a gente se vê por aí Tchau Claudio Liga pra sua mãe aqui